Oi, manas, tudo bem? Começando mais um vídeo pra vocês aqui no Braz, ó, já tô vendo aqui os carrinhos, os meninos vendendo. Tô bem aqui na frente, ó, do voucher premium. Do outro lado, vocês sabem que fica o voucher popular. Ó, mais carrinho aqui também, os meninos vendendo. E eu vou gravar muitos fornecedores pra vocês hoje, tá? Essa rua Cheers é aquela que vai lá pro Canindé também. É bem extensa, aqui tem muitos fornecedores. Ai, deixa eu ver esse vestidinho aqui, que lindo. R$45,00. Vai ter tamanho dele, amiga? Tem PMG e tem essas cores, tá? Ó, gente, PMG. Hoje vai ter disponível essas cores aqui, ó. Olha que linda essas duas. Perfeito, né? Qual é o tecido, amiga? É... É viscose, né? É viscose, né? Ele é forrado? É, tá forrado, tem bojo. Olha, gente, é forrado. E tem bojo também. O G vai estar vestido até que número? Vestei R$46,00. Olha, gente, até o R$46,00. Ó, aqui o contato dela, ela faz envio a partir de 10 peças pra vocês, tá bom? Eu tô gravando pra vocês numa quarta-feira. É mais ou menos agora umas 4 e meia da manhã, tá bom? Ah, deixa eu ver se eu pego o contato dos croppers. Se isso fosse na segunda-feira, a gente nem ia estar conseguindo andar por aqui, tá? Por isso que tá mais tranquilo. Gente, vocês não vão acreditar no preço, ó. R$13,00 qualquer modelo. Tá bem baratinho, viu? Ó, e tem muitas opções aqui, tanto de estampa, quanto de cores lisas, tá? Que eu sei que algumas de vocês não gostam de estampa, né? Mas olha só, tem umas florais aqui que estão perfeitas. Ó, esse modelinho de ciganinha é aquele que tem tipo um aro aqui na frente, ó. Tá vendo? Tá R$13,00. Aí tem lastex aqui na cintura, isso fica muito lindo no corpo, tá? E a manguinha já é solta. Ó, tem aquele modelinho também estampado ali, floral, olha que bonito. E esses outros aqui também, ó, tem liso, tem no poá também. Olha que bonito é esse pra fazer amarração na frente. Ó, tem algumas opções também em animal print, aquele que faz amarração na frente do busto. Acho que o que eu mais gostei foi esse daqui, ó. Olha que bonito, também R$13,00, tá? Qualquer modelo aqui é R$13,00, ó. Passar aqui o contato pra vocês e eles fazem envios no ônibus a partir de 20 peças. E vamos pra aquele conjunto que tá super em alta, né? Esse conjunto Malibu, ó. Aqui o fornecedor vai ter tanto no shortinho, vai ter saia e vai ter aquela saia mais longa também. Olha só que bonito, ó. E tem muitas cores. Olha essas combinações aqui, ó. Bem vibes de leão. Vocês sabem que o verde lima tá super em alta, né? Olha que lindas. Amiga, esse aqui tá quanto primeiro? Tá R$50,00. R$25,00 cada peça. Ah, pode comprar separado também? Ah, a gente pode comprar separado, ó. R$25,00 cada peça e aí você pode montar. De repente você quer pegar só o cropped com uma saia cinza, né? Você pode montar também, tá bom? Não é obrigatório pegar nessas cores que estão aqui. Aí o shortinho também é o mesmo valor? Sim. Ó, a gente R$25,00 também cada peça. Aí esse daqui? R$50,00 a saia e R$25,00 o cropped. R$75,00. E a calça também. Aí, gente, aqui já muda o valor da saia porque ela é longa, tá? Aí ela tem uma abertura aqui embaixo, ó. Aí é a mesma coisa. Você pode comprar um cropped diferente pra combinar com a tua saia. Aí aqui a calça, amiga? R$50,00. R$70,00, né? Ó, a calça R$70,00. E o cropped de R$25,00 também? Não, é R$50,00, só a calça. Ah, só a calça. E o cropped. E o cropped de R$25,00. Ai, gente, olha só que lindo, ó. E já mostrei pra vocês muitas cores lindas, tá? Eles fazem envio nos ônibus a partir de R$500,00, ó. Então já segue aí no Instagram e salva o número do WhatsApp. Ó, gente, jeans aqui no precinho, tá? Ele tá atendendo, não vou atrapalhar. Aqui são cinco peças por R$100,00. Mas a numeração vai do R$36,00 até o R$44,00. São aqueles modelos, ó, que tem elastano, tá bom? E aí você pode misturar, tá? Você pode pegar a numeração picada, pode misturar modelo. Eles têm várias lavagens aqui. Tem aqueles destroyed também, tá? Tem aqueles que são desfiados, ó. E aqui aceita pics, tá bom? Tem muitos modelos pra vocês escolherem. Eles fazem envios a partir de 20 peças, tá? Aqui, ó, o contato do WhatsApp pra vocês fecharem pedido. Mais bolsas em toda, qualquer rua, tá? Vocês encontram os meninos vendendo o carrinho. Tudo bom? Acho que eu gravei contigo, meu beijo, tu foi? Qual o teu nome? Minas. Tô aqui com o Dries, dá chove pras meninas. Bom dia, família. Ó, ele sempre fica aqui na rua Cheers, né? Ó, já sabe, precisais de carrinho, vocês têm que comprar com ele, né? Impressão, não, viu? Quanto que tá o teu kit do carrinho, as meninas comprando o grandão? A bolsa e a lona, tu faz a quanto? É. 160. 160. O médio? O médio faz 120. E o pequeno? Pequeno, 80 com os homens. 80 tudo junto, né? Aí tu vai ter as bolsas jeans também? Sei, tem jeans. Ah, mas deixa eu falar, ó. Tem grande também. Aí vai ter a grandona, né? Porque geralmente as meninas gostam da grande porque elas levam no avião, entendeu? Vamos, só a senhora aí. Eu tô vendo, mulher. Calma, não vou machucar ela não, dona. Eita, gente, a briga aqui, ó, do carrinho. Ah, essa daí tá quanto, Driz? Só faz 20 reais pra gente. 20 reais? Ah, acho que vou levar uma dessa agora. Olha, gente. Tá top, viu? Testa aí o... Ó, vocês sempre peçam pra testar o zíper, tá? Vou levar uma dessa daqui. É, tá quanto essa? 20, né? Ó, aí tu chega que horas aqui, Driz? Tu chega que horas aqui? Uma hora já tá aqui, aí vai embora que horas? Dez horas da manhã. Dez horas, né? Ó, meninas, quem quiser comprar bolsa, quiches de carrinho também, tá? O Driz, ó, ele sempre fica aqui na Tiras, que é aquela rua do Valdiçê Prêmio, Valdiçê Popular. E aí vocês encontram ele por aqui, né? Obrigada, tá? Obrigada, nada. Ó, nessa hora aqui o pessoal já tá começando a desmontar tudo, tá vendo? Vou entrar aqui que eu vou tentar gravar mais alguns fornecedores pra vocês. Ó, aqui na frente do Valdiçê Prêmio a gente já tem entrada pro Valdiçê Popular, tá bom? Ó, o pessoal já desmontando aqui. E aí a dica é, você começa pela feirinha da madrugada, tá? Faz as suas compras e aí depois você vai pros shoppings, porque os shoppings eles ficam abertos até mais tarde, tá bom? Então, já consegue encaixar o teu roteiro aí dessa forma. Ó, manas, voltei naquela loja que eu tinha comprado as podrinhas pra mim, ó. Ainda tá o mesmo preço, tá? R$10,00, aproveita. Tem muitas cores lindas. É o tamanho único, só que aquele material que estica, tá bom? Então, vai dar pra vestir aí até um G tranquilo, tá? Qualquer uma é R$10,00. A única que é R$12,00 é só aquela de animal print, tá bom? Esse foi o melhor preço que eu encontrei na feira agora, né? Que vocês sabem que tecido tá aumentando muito. Então, esse foi o único lugar que eu ainda consegui encontrar por R$10,00, tá bom? Ó, não esquece que eu não vi aqui. Fala que foi a indicação da NAI, tá? Ó, tô dentro aqui do Valtier Popular. E aqui a banca é a R$19,00, ó. Bem aqui de frente, vocês já tão vendo ali, ó, a placa do Valtier Premium, tá? Então, não tem erro. Ela fica bem aqui na entrada principal. Ó, aqui o nome do fornecedor, tá bom? Essa é a logo que vai aparecer lá no Instagram. Aí, como tá sem cartãozinho hoje, ó, ela tá atualizando. Aqui tem o número e tem o Instagram, tá? Eles fazem envio nos ônibus, correios, a partir de R$100,00. Ah, e aqui na frente, ó, das podrinhas, a fornecedora me pediu pra gravar, ó. Aí, eu vim gravar pra vocês. Olha só, essas blusas que lindas. Elas têm a aplicação e tem aquele trabalhado na manga, ó, que são as camadas. Olha que bonito. E todas têm aquele strass. Olha que bonito essa daqui, ó, no poá. Linda, né? É visco lycra, tá? É tamanho único, mas vai vischer e tranquilo até um G. Gente, tá super alto esse verde lima, né? Ó, mas ela tem outras cores. E tá lindo, né, os modelos dela? Ó, a blusinha é R$15,00. E ela tem também aqui na banca, short de linho. O short tem bolso. Ele tem essa cordinha aqui. Deixa eu virar pra vocês verem. Aqui, ó. O bolsinho não é fake, tá? E eu gostei do comprimento, ó. Muito bom, né? E as cores, bem verão. O short tá quanto, amiga? R$16,00. R$16,00? Olha, gente, o short tá R$16,00. Vai até o GG. Não aumenta o preço no GG, tá? Ai, achei muito lindo, ó. E aí ela tem... Ah, tem no cru também, ó. Vocês sabem que eu gosto muito do cru, né? Que eu vendo muito bem na loja. O que eu levar no cru, eu vendo lá na loja. Ó, então tem muitas cores lindas. O laranja tá perfeito, né? Ó, e aqui o contato do fornecedor pra vocês. E eles fazem envios a partir de 10 peças. Ó, eles já estão fechando aqui, gente. Mas eu pedi o cartão rapidinho pra vocês, ó. São shorts nulinho, PMG e GG. Tem muitas cores. Ai, minha cabeça. Ó, tem muitas cores aqui, tá bom? R$30,00. E eles fazem envios a partir de 20 peças, ó. Tão lindos esses modelos, né? Ela tá atendendo, eu não vou atrapalhar. Mas eu consegui pegar aqui o cartãozinho pra gente, ó. Tem Instagram, tem contato também. E eles ficam bem de frente. Aqui, ó, esse amarelinho é o New Bancas. E bem aqui, ó, vocês já conseguem ver a placa do voucher popular, tá bom? Mais uma vez, o contato pra vocês. Ó, e dica pra vocês que estão aprendendo a andar aqui no Brás, tá? A Tires, ó, lá na frente tem o Canindé. De um lado tem o voucher popular. Do outro lado tem o New Bancas, que tem muito fornecedor. Tô devendo vídeo pra vocês. Um pouquinho mais à frente, ó, tem o voucher premium. E ali na outra esquina, peraí, deixa eu afastar pra vocês verem. A gente já consegue ver o VHT. Tá vendo aquele prédio ali, ó? Tem azul, vai mudar agora, ó. Ali é o VHT, tá? Então tudo fica bem pertinho. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo, obrigado por assistir até aqui. E tchau! Tchau!